Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. E a gente começa com imagens ao vivo da Capital Federal. Neste momento, faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 31%. Reconhecer a atuação de quem trabalha em ações transformadoras. O presidente Michel Temer participou hoje da entrega do prêmio Viva Voluntário. Durante a cerimônia, foi lançada a Plataforma Digital do Voluntariado, um espaço na internet que vai conectar projetos e voluntários e oferecer cursos. Vamos ouvir o que o presidente falou sobre a plataforma. Estamos lançando a Plataforma Nacional do Voluntariado. É a tecnologia a serviço da capacitação, a serviço da aproximação das pessoas. Michel Temer também lembrou a importância do trabalho voluntário na acolhida aos venezuelanos. O presidente citou o exemplo dos voluntários que fazem parte de um projeto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares ligada ao Ministério da Educação e que seguiram para Boa Vista e Pacaraima no último fim de semana. Um grupo de voluntários que vão lá para Roraima. Olha que a situação em Roraima é uma situação delicada, mas vão lá voluntariamente para prestar serviços hospitalares. E eu percebi naquele sábado, viu, Roseli, que aquilo poderia servir também de exemplos para outros tantos que não só desejassem ir a Roraima para um atendimento aos venezuelanos. Esta é uma questão humanitária, mas particularmente para um atendimento aos brasileiros. E sobre a situação em Roraima, hoje, 187 venezuelanos deixaram o Estado em mais uma etapa da interiorização. 65 foram para Manaus, 69 para João Pessoa. E outros 53 imigrantes devem chegar à noite a São Paulo no voo da Força Aérea Brasileira. Essa é a sexta etapa do processo de interiorização que ocorre de forma voluntária. Ao todo, 276 venezuelanos vão para outras cidades nesta semana. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que a transferência dos imigrantes para outros estados do país é uma ação prioritária para o governo federal. Nós estamos em reunião praticamente permanente, porque nós estamos cuidando do processo de interiorização, temos que incrementar a interiorização. O problema venezuelano se resolve com a distribuição deles por todo o território nacional. Eles não podem ficar lá em Boa Vista ou em Pacaraima, que as cidades não comportam mais venezuelanos do que aquilo que já hoje lá tem. Nós estamos com o serviço de saúde custeado pelo governo federal. Nós estamos com o serviço do Ministério do Trabalho, governo federal. Polícia federal é governo federal. Receita federal é governo federal. Enfim, os órgãos que estão cuidando dos venezuelanos são de responsabilidade do governo federal. O serviço de saúde do município e do estado já foram supridos com recursos por parte do Ministério da Saúde. A Escola do Trabalhador está com inscrições abertas para o curso de português voltado para pessoas que têm o espanhol como idioma materno. O curso pode ser feito pelos venezuelanos que estão no Brasil. O objetivo é ajudar na inserção dos imigrantes. A inscrição é gratuita e não há pré-requisitos. Informações no site que aparece aí na sua tela. O Ministério da Saúde autorizou hoje o repasse de 3 milhões de reais para combater o sarampo no Amazonas. Assim como Roraima, o estado enfrenta um surto da doença. De acordo com o último balanço, neste ano, foram 1.087 casos confirmados. E atenção, continua até a próxima sexta em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo e também contra a poliomielite. O público-alvo são crianças de 1 a 5 anos. Nós ficamos por aqui. Você acompanha daqui a pouco, aqui na NBR, o programa Saiba Mais, que hoje fala sobre o conceito, as características e os benefícios de um trabalho voluntário. Começa às 4h45 da tarde. Acompanhe. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe.